Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje resolveremos aqui mais uma questão da banca IBFC. Nós já resolvemos diversas questões e eu montei aqui uma playlist com diversas questões resolvidas, comentadas de raciocínio lógico e de 2023 para você maratonar, aprender raciocínio lógico e de quebra, como esse assunto é cobrado nessa banca. Basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo e você será direcionado a essa playlist. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal, tá bom? Vamos à questão aí que está na sua tela, que diz assim, ó. Sabendo que os valores lógicos e duas proposições sempre são falsos, então é correto afirmar que o valor lógico da disjunção entre elas é verdade? Não, né minha gente? Será falso também. Da conjunção entre elas é verdade? Também não, né minha gente? Também será falso. Tanto a disjunção e a conjunção serão falsas, terão valores lógicos falsos, se ambas as proposições forem falsas. Basta ver a tabela verdade de ambos os conectivos, ok? Aí letra C, ó. Do condicionar entre elas é verdade? Correto! Será verdadeiro se ambas as proposições lógicas tiverem valores lógicos falsos. Letra C é a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo? Deixa seu like aqui embaixo, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.